A Arábia Saudita tirou muitos craques do velho continente da principal competição de clubes à Champions League na última janela de transferências. E tudo indica que os árabes não vão parar por aqui. E a próxima janela, a de inverno, em janeiro, pode ser muito agitada, com grandes nomes, dando adeus ao futebol europeu e indo jogar na South League. Olá galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Fute Prime, sejam todos muito bem-vindos. É esse o nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sete craques que podem sim deixar o velho continente já nessa janela do meio do ano, pra reforçar os clubes sauditas que estão cada vez investindo o mais pesado, com a intenção, claro, de limpar aí a imagem da Arábia Saudita, pra que ela possa sediar a próxima Copa do Mundo, não a de 2026, a outra, com a intenção aí de deixar a imagem do país mais tranquilo. Quem são os craques que podem deixar a Europa e ir pra Arábia Saudita e reforçar ainda mais os quatro clubes multimilionários do país? A gente vai falar sobre isso. Presna é o Kipembe. Pois é, rapaziada, o Kipembe, que você conhece bem do FIFA, joga no Paris Saint-Germain. Na próxima temporada pode ser, na próxima temporada não, ainda nessa, agora em janeiro, ele pode deixar o Paris Saint-Germain. Isso porque o zagueiro não vem sendo utilizado, ele teve uma lesão gravíssima no tendão de Aquiles, tá? Ele que é jogador de seleção francesa, tem 28 anos, vem sofrendo muito com lesões. Teve uma boa época no Paris Saint-Germain, a gente pode falar assim, com certo destaque, ao lado ali do Marquinhos, também às vezes jogando com o Thiago Silva, depois ele acabou caindo um pouco de rendimento, sofrendo com lesões. O Paris que tá se reformulando, pensa sim em negociar o jogador. O Alguilau já demonstrou interesse na contratação do francês e pode ser que se ele recupere de lesão, fique bacana, consiga voltar a jogar, a Arábia Saudita e o Alguilau podem sim, já em janeiro, fazer uma nova tentativa aí de contratar o jogador. O que para o Paris Saint-Germain seria interessante, de repente para a carreira do Kipembe também pode ser que ele não almeje muito mais coisa e o jogador pode sim jogar também na Liga Saudita. Você acha que é uma boa ideia para o Kipembe ou acha que ele vai fazer falta para o Paris Saint-Germain? Luiz Alberto. O Luiz Alberto é o meia que tá jogando na Lazio e você sabe, ele não quer sair da Lazio, tá? Vamos deixar bem claro. Como é que ele não quer sair da Lazio? Deixa eu reformular isso aqui. Ele não quer sair da Lazio para jogar na Liga Saudita. É um meia que ainda tem a intenção de jogar no futebol europeu. Porém, o clube que tá de olho nele é o Al Nassar, para jogar justamente no meio campo. E ele é totalmente diferente do perfil de contratação desses clubes poderosos árabes. Por quê? Não é um jogador estrelado, não é um cara que vai chamar mídia para o Al Nassar, até porque o Al Nassar já tem quem faça isso, que é o Cristiano Ronaldo. A ideia é reforçar o clube mesmo num setor que é carente ali, que é o meio campo. O Al Nassar é um time que tem ali uma defesa bacana, um ataque muito forte. Tem Thaliska e também o Cristiano Ronaldo. O problema tá mais no meio campo ali, aquelas peças, sabe? Aqueles operários da bola, mas com qualidade. Porque não adianta só você ter o jogador ali que, pô, ele corre, ele se esforça. Tem o Saudita ali que ele dá o sangue, mas falta aquela qualidade. E o Luiz Alberto da Lazio é um cara que vem jogando muito bem, só que ele não tem intenção de deixar a Lazio. Porém, uma boa proposta do Al Nassar pro jogador pode fazer a Lazio pensar e falar assim, pô, vamos convencer o cara a sair daqui sim e jogar lá na Arábia Saudita. É um cara que interessa ao Al Nassar, a Lazio tem interesse, claro, em receber uma boa grana por esse jogador. Grana que talvez clube europeu nenhum pague, aí basta só convencer o jogador. E aí o que tem que oferecer pra ele é muita plata, que a Arábia tem de sobra. Thomas Partey. É um Partey, cara, teve um momento muito bom dentro do Arsenal. É um cara que já é conhecido no futebol europeu. E assim, pra ele seria uma coisa bacana, porque ele vem sofrendo muito com lesões, perdeu espaço no Arsenal. Pra ele seria interessantíssimo jogar no futebol saudita, já que ele já caminha pro final da carreira. Então seria bacana pra ele pegar uma boa grana desses mercados alternativos. Não é um cara que vai ter muito espaço pra brilhar no grande clube europeu. O Arsenal não conta com ele tanto quanto já contou. Não, o cara com o Arsenal pode negociar assim, é bem da verdade. Ele chegou no Arsenal e todo mundo esperava muita coisa e ele não entregou. Então é mais um desses jogadores que são conhecidos no velho continente e pode sim reforçar um clube do futebol saudita. Por enquanto não houve nenhuma proposta oficial, nenhum clube mostrou o desejo de contar com o jogador. Porém ele completa todo o perfil que os sauditas buscam. Um jogador renomado, que tem a sua qualidade e pode sim somar muito pra liga saudita. E você, o que acha? Ele devia seguir no Arsenal, no futebol europeu? Ou é um daqueles caras que você fala, vai e não vai fazer falta? Piotr Zielinski. Pois é, o Zielinski do Napoli é outro jogador que interessa o futebol saudita. Esse é diferente dos outros jogadores que a gente já falou até aqui. A situação dele é muito, mas muito favorável pra ele jogar na South League. Por quê? É um jogador que já recebeu uma sondagem. O All Allie, ele tá em final de contrato com o Napoli em junho de 2024. O jogador tá livre no mercado. Ou seja, pro Napoli é interessantíssimo pegar um dinheiro pra já negociar ele em janeiro. Pro jogador, que até agora não chegou nenhuma proposta construosa pra ele, que daqui a pouco já pode assinar um pré-contrato, seria interessante também ir pegar um dinheiro lá na Arábia Saudita, forrar os bolsos e já se preparar de uma forma muito melhor pra aposentadoria. Gente, a gente tá falando que o cara joga lá mais três anos e ele pode fazer de novo tudo que ele já fez na carreira de dinheiro. E na Arábia Saudita os caras tão despejando caminhões de dinheiro. Então é óbvio, que o Zielinski, que é o cara que já tem nome, um cara que tá saindo de um Napoli pra ir pra um outro clube, chegando na Arábia Saudita, ele vai tá muito bem. E já há clubes interessados no futebol dele. O All Allie, não é o All Allie, não é nada disso. É o All Allie, é um clube mais fraco lá da Arábia Saudita, fez essa consulta pelo jogador e pode ser sim que o Napoli facilite essa transferência, essa liberação do jogador, por conta justamente de pegar algum dinheiro dele pra que ele não saia de graça. E pro jogador, excelente também, porque pode assinar um contrato que vai mudar completamente a forma como ele vai terminar a carreira. Antony Martial. Cara, o Martial, você sabe, no Manchester United ele não conseguiu entregar o que a gente sempre esperou dele. Martial sempre ficou naquela coisa de, não, vai ser um atacante picas, vai ser um bom atacante, e ele nunca entregou nada disso. Pelo contrário, Martial ficou devendo demais, acho que durante toda a carreira dele. Hoje a gente já pode falar que é uma decepção. Quando ele tá num ataque do Manchester, a gente olha e fala, pô, pelo amor de Deus, agora que chegou o Ramos lá, o novo Haaland, a gente vê a diferença. Realmente o Martial deixa muito a desejar. O Rashford já foi improvisado nessa função como centroavante, porque o Martial ficou devendo. Porém, é um jogador que passou muito tempo dentro do United. Ele chegaria na Liga Saudita com muita moral. E é um moleque que, assim, pô, eu não vislumbro grandes coisas pro Martial. Vamos ser sinceros. Olha a carreira do Lundegaard, que ele saiu do Manchester. Do Manchester ele passou um outro clube na última temporada, eu não tô me lembrando aqui. Foi até bem, mas assim, é um jogador que já foi de seleção, mas nunca entregou nada. Afim, se escambou de vez na carreira. Pro Martial, pra não pegar esse mesmo caminho, ele é excelente. Vai pra uma Liga Saudita, pega muito, mas muito dinheiro. Vai chegar com muita moral. Afinal, tá chegando do Manchester United. Não é um jogador qualquer. Olha, por exemplo, a situação do Henderson, que nunca foi tanto isso. E chegou porque é um cara do Liverpool. Um cara que pousou a braçadeira de capitão do Liverpool. Então, ele chegou na Arábia Saudita, lá no Al-Hajjad, como um gigantesco. Nunca foi um gigantesco, o cara entre nós, né, rapaziada? Deve aí muito ao Klopp, aí deve ter deixado muito bicho dele na mão do Klopp. E, pô, pelo amor de Deus, o que o Klopp montou o time com a forma que o Henderson conseguisse render é inacreditável. Então, é claro que é a mesma situação aqui. O Martial pode ir pra Arábia Saudita, e lá, de repente, ele pode deslanchar, fazer gol. Porque, apesar de ter decepcionado no United, não ter sido aquele cara pra jogar na Liga Saudita, pô, vai deitar, irmão. O Marinho e o Italisca, deitam lá. Mohamed Salah. Pô, o Salah é uma outra parada, né? A gente tá falando de um jogador da primeira prateleira do futebol mundial. Presta atenção, o Salah não iria pra lá com Olha, não tem mais espaço na Europa. Teria espaço em qualquer clube do futebol europeu, qualquer clube do mundo. O negócio do Salah é justamente isso, tá, rapaziada? É que o Salah, eles querem. O Salah é a grande estrela. Aí ele chegaria pra ser o cara do time. Inclusive, a conversa de quem queria realmente, assim, o Salah é o time do Benzema. Então, é uma coisa, assim, que chegaria pra forçar mesmo e falar assim, ó, não, agora a coisa vai ficar aqui, ó, o Itirad, né? Então, é uma outra parada. O Salah chegaria pra ser a grande estrela, até maior do que o Benzema. O Benzema tem bola de ouro. O Salah é melhor que ele. Então, o que aconteceria seria justamente isso. Chegaram a falar na última janela de transferência dos caras pagarem 300 milhões de euros pelo Salah. Seria a maior contratação da história. É claro que isso foram notícias, não foi nenhuma proposta oficial, mas, cara, é muita grana. E é claro que a Arábia Saudita se leva o Salah pra lá, que é um jogador muçulmano, que aí já tem toda mais uma questão cultural, pra eles seria gigantesco. Pro Salah eu já não sei tanto justamente por isso, porque ele é um dos maiores jogadores do mundo. E, cara, ele ainda tem tranquilamente duas, três temporadas pra jogar no Liverpool em altíssimo nível. Klopp conta muito com ele, o Liverpool conta muito com ele, a torcida conta com ele. E ele só iria se fosse realmente... Pô, não dá pra falar que no caso do Salah seria só por conta do dinheiro, porque tem essa questão cultural, porque ele é um jogador muçulmano. Então, não sei se pro Salah seria só a questão da grana. Mas, independente disso, teria muita grana envolvida? Certeza. Seria um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Vitor Ozeman. Pô, cara, não tem como você imaginar que o Ozeman, que tantos clubes da Europa querem, um jogador jovem, bom de bola, pode deixar o Napoli por conta de uma idiotice do Napoli, uma falta de pensar. O Ozeman foi zoado. Você deve saber disso, claro. Foi zoado pela própria... O próprio social media do Napoli, que tiraram um saco as mídias sociais no TikTok. O Napoli por conta que o maluco é home penalty. E aí o próprio clube zoou ele. Meu, que caceta de burrice. O ambiente do Vitor Ozeman dentro do Napoli ficou horroroso. É claro que se especula uma saída do jogador do clube. Ele caiu de rendimento também depois daquilo, que é normal, porque ele era o craque do time. Ficou irritadíssimo com tudo o que aconteceu, se sentiu um pouco protegido. E é um cara que já viram vários outros clubes querendo tirar ele do Napoli. A gente tinha o PSG, tinha clubes ingleses de olho nele. E claro, também, os clubes da Arábia Saudita fizeram proposta pro Ozeman. Houve a conversa dele nessa última janela ir pro futebol saudita. Isso não aconteceu. Agora, com essa situação toda, é óbvio que na janela agora, de janeiro do meio do ano, clubes vão vir pesado pra cima do Ozeman pra tirar ele do Napoli com muito dinheiro. E o Napoli vai estar naquela situação. Pô, liberar pra um outro rival direto que joga aqui no futebol europeu, ou pegar muito mais dinheiro e liberar ele pro futebol saudita. E o Ozeman vai estar naquela situação de escolher. Pô, o Napoli não vai me liberar pra um outro clube europeu, ou eu posso assinar com o clube saudita e ganhar um caminhão de dinheiro. Então é muito difícil dizer que um cara desse, mesmo sendo tão craque, tão diferente, pode não aceitar uma proposta pra ir pra Arábia Saudita. Mas e aí, dessa lista aqui, qual desses jogadores você acha mais absurdo ir pra Saldelig? E qual desses jogadores aqui, claro, você acha que ainda tem que ficar no futebol europeu que tem muita bola? E quem ficou faltando aqui? Quem você acha que vai acabar? Indo jogar lá no futebol das Arábias, ao lado do Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema, deixa aqui nos comentários. E me conta, você tá acompanhando a Liga Saudita? Confesso pra você que ainda não, tá cedo, tô longe, não tô vendo, tô acompanhando aqui o meu campeonato paulista segunda divisão, tá melhor. E você, o que pensa? Deixa aqui nos comentários, quero sua opinião. Não esquece do like no vídeo, fico por aqui, valeu e tchau, tchau. 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 Tchau.